Leandro Caravieri, o rei de Jals. Boa noite, Chico. É o Leandro. Boa noite. É, daí mesmo que você falou de Jals. Jals. Ó, é o seguinte, ó, fiquei feliz hoje, porque tem uma loja aqui que vende baterias, e já vendia bicicleta elétrica, triciclos elétricos, tudo. Vi duas scooterzinhas elétricas lá, rapaz. Fiquei feliz que no reino longínquo de Jals, tão, tão longínquo de Jals, já tá chegando... Eletrificado. As motocicletas elétricas aqui. Aí me vem na cabeça. Imagina a seguinte situação. O nosso presidente resolve criar um Ministério da Mobilidade Elétrica Urbana. Olha. E chama o nobre Insigne Chico Sepúlveda pra ser ministro. Primeiro, você aceitaria? Não. Segundo, aceitando, o que você faria para aumentar a mobilidade elétrica e a mobilidade urbana pra melhorar o meio ambiente? O que você faria aí? Responde pra nós aí, meu amigo. Boa pergunta, cara. Primeiro que eu não aceitaria fazer parte do Ministério desse governo. Porque eu ia me queimar muito. É muito bagunçado. Esse governo é muito bagunçado, cara. Toda semana tem treta. Parece até esse canal aqui. Toda semana tem treta. Então, não. Não aceitaria. Mas, numa situação hipotética de um mundo bizarro. Sabe aquele mundo bizarro do super-homem? Que tem o super-homem do mundo bizarro? Tá bom. Vamos pensar que eu fosse o tio Chico bizarro. Do mundo bizarro. Eu aceitaria. No mundo bizarro. Então, a primeira coisa que eu iria propor ao presidente num mundo bizarro, hein? Eu sendo o tio Chico do mundo bizarro. E eu sendo o tio Chico do mundo bizarro, eu seria um cara legal. E aí, adoro as perguntas do Leandro Carabinieri. O cara mais doido desse canal. Ô, Leandro Carabinieri, você vai participar do prêmio Josta do ano? Prêmio... Você vai participar. Mas eu acho que você vai ganhar um prêmio extra. Mas eu vou pensar já já. É o seguinte. Então, a primeira coisa que eu ia propor pro presidente é zerar os impostos. Só tem... Como é que a gente vai incentivar a eletrificação e as pessoas começarem a usar um veículo barato, né? Que não polui, em tese. Porque as baterias são poluentes. Mas um produto que é barato, é acessível, né? De certa forma, a gente tá falando de... Quando a gente fala de patinete, quando a gente fala de bicicleta, eu não tô falando de moto elétrica nem carro elétrico não, tá gente? Eu tô falando de coisas muito mais acessíveis. Por quê? Quando a gente fala de mobilidade elétrica, existem vários modais dentro da mobilidade elétrica. E aí você tem bicicleta, você tem patinete, você tem até monociclo, que eu não recomendo. Monociclo é um troço perigoso. Mas você tem patinete, você tem bicicleta, você tem moto, você tem carro, você tem ônibus elétrico, né? Então, quando você fala de tudo isso aqui, eu incentivaria muito bicicleta elétrica, que é um troço que... Olha, eu tava assistindo uma pesquisa que em São Paulo aumentou a quantidade de ciclistas em São Paulo e a compra de bicicletas em São Paulo, na cidade de São Paulo. Aumentou nesse período de crise e de pandemia. Aumentou a quantidade de ciclistas e de consumo de bicicletas. Isso é um ponto muito positivo. Primeiro porque as pessoas estão se exercitando. Quando você tem um país com pessoas que rodam mais de bicicleta, você tem um país mais saudável, pessoas, uma população mais saudável, isso é fato. E você tem também um país menos engarrafado, cidades menos engarrafadas. Bicicleta no meio urbano é saúde, é vida, é qualidade. Só vejo coisa boa com bicicleta no meio urbano. Então, quando você incentiva bicicletas elétricas e você acaba com a alíquota de importação e incentiva o mercado de bicicletas elétricas e patinetes, aí eu vou para o patinete. Por quê? A gente pensa o patinete como uma bicicleta também. É um meio de transporte interessante. Sendo que a bicicleta você ainda pode levar uma pessoa na garupa. O patinete não. Mas são dois tipos de veículos elétricos altamente fáceis de você se locomover, são baratos de acessar, você pode comprar num preço muito barato. e para você implementar ciclovias é barato, não é caro. Você educar uma população dessa a deixar de usar o carro e usar a bicicleta para ir para o trabalho, é só você olhar na Holanda, gente, a quantidade. A Holanda tem uma coisa muito peculiar que quando você vai numa estação de metrô, você tem lá bicicletários. Gente, os bicicletários são estruturas mega que você vai lá, tem centenas de bicicletas lá e você para a tua bicicleta, você vai lá, tem um sistema lá que eu não vou saber explicar, mas você retira a tua bicicleta de centenas de bicicletas. Você deixa a tua bike lá, segura, vai, pega o metrô, vai lá para o teu trabalho e volta, pega a tua bicicleta para você ir para a tua casa. Então, quando você implementa um sistema desse no país, em algumas megalópolis ou cidades médias, você vai ter uma mudança na população absurda a longo prazo, tá? Absurda de mentalidade, de uso sustentável. Então, a primeira coisa que eu faria nesse mundo bizarro é incentivar o consumo de bicicletas elétricas e patinetes elétricos, mais ainda de bicicletas. Mas assim, eu pediria para que acabasse com qualquer tipo de imposto para bicicletas e patinetes. Eu incentivaria, diferente do que o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, fez de forma até estúpida, demonizou os patinetes, porque existiram alguns problemas, pessoal de patinete, ocorreram alguns acidentes com o pessoal de patinete com transeuntes, em calçada, mas isso não é motivo para você tirar o patinete, demonizar o patinete, como foi demonizado. Empresas que tiveram a excelente iniciativa de colocar patinetes, como aquelas bicicletas do Itaú, faliram com a pandemia. Mas tudo começou com as leis absurdas do prefeito Covas, exigindo capacete, exigindo um monte de coisa, daqui a pouco você tinha que sair todo paramentado para pegar uma zorra de um patinete. Isso só prejudica, isso é coisa do Brasil, gente. Só tem no Brasil. O brasileiro é uma anta. Todos nós somos antas, somos imbecis. Nós vivemos uma imbecilidade coletiva, sendo cidadãos, como somos, cidadãos imbecis e gestores imbecis. Primeiro porque a gente aceita. O gestor imbecil ele desce um decreto lá dizendo, porque atropelou duas ou três pessoas, vamos banir o patinete, vamos tirar o patinete porque isso aqui é coisa do demônio. Tudo bem, exige o capacete, tá bom. Beleza, capacete. Agora, não inventa muita coisa, não inventa muita arte. O patinete ele tá lá pra servir de um modal elétrico, de mobilidade simples, prática. O cara vai lá, pega o patinete, se desloca de um lugar pra outro. Você tá economizando aí tempo, espaço no transporte público, você evita aglomeração. E outros benefícios, centenas de outros benefícios. E aí quando o prefeito Covas, ele demonizou os patinetes, destruiu, acabou com o modal, acabou o patinete. O patinete virou coisa do demônio. E a gente tem agora as bicicletas elétricas, mas o imposto é muito alto. Então, eu incentivaria primordialmente esses dois produtos, esses dois veículos, patinete e bicicleta. Depois eu iria pras motos, pras scooters elétricas, motos, e incentivaria principalmente até uma certa, vamos falar, potência, equivalente a exemplo da Volts EVS, que é uma moto elétrica que equivale a uma moto de 160. Até aí, eu reduziria os impostos. Não dá pra você zerar imposto. Não dá. Quando a gente fala de economia, e você está falando de um ministério, um pseudo-ministério da mobilidade elétrica, num mundo bizarro do tio Chico, não dá pra você zerar imposto, mas dá pra você reduzir bastante e incentivar a indústria a vir pra cá, a implantar fábricas aqui e fomentar mais ainda, independente se é chinesa, se é europeia, americana, norte-americana, africana, indiana, não importa. É incentivar a indústria a vir pra cá pra poder fabricar motocicletas, ciclomotores elétricos. E aí, disso aí, você vem com os carros. Mas aí, carro já é uma outra parada. Mas, sem dúvida, sem dúvida, eu iniciaria com as bicicletas elétricas e patinetes e iria reduzir e incentivar a vinda de fabricantes pra cá pro Brasil, diminuindo os impostos e dando incentivo fiscal pra que fábricas de ciclomotores elétricos viessem pra cá pro Brasil. Só assim, só com o incentivo fiscal que você traz essas indústrias pra cá. Do jeito que tá, agora, agora voltando pro mundo normal, do jeito que tá, vai ser muito difícil. O Brasil só será eletrificado, de fato, daqui a 30 anos. Pode escrever o que eu tô falando. Tá? 30 anos. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, vão tudo se lascar, aproveita pra namorar, tá? A noite é uma criança. Um beijo e até amanhã. Se cuidem, por favor. Tá bom? Se cuidem. Tá? Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.